Aí, tá feliz com isso aí? Você tá feliz com isso? Queria perguntar isso aqui pro Fernando Diniz. E pra quem ousa comparar o Fernando Diniz com a Bel, qualquer técnica aí. Passou seis meses, quase seis meses do ano, ouvindo que era a melhor técnica do país pra tomar dois gols do Roger Guedes, dois a zero, fora os ameaças, hein? Tô brincando, foi uma ameaça não, foi bem estilo Corinthians, mas com todo respeito, perder pra esse Corinthians aí é tiração, velho. Pode chegar a Itaquera, perder pro Corinthians, pra alguns Corinthians, mas pra esse Corinthians, com esse Fluminense completo, aí dois gols do Calvo Guedes ainda. Ô, Roger Guedes, eu falo um negócio pra você, é mais bonito, ou você faz o transplante, porque você tem dinheiro, ou você assume a careca, velho, isso aí que você tá fazendo aí, não dá não. Mas enfim, cara, ó, Corinthians foi sair logo do jejum de vitórias contra o melhor time do Brasil, segundo a todo mundo aí, porque todo mundo passou aí seis meses falando que o Fluminense é o melhor time do Brasil pra perder pro Corinthians do Roger Guedes, tomar dois gols do Calvo, né? O Felipe Melo... Alguém tem que falar pro Diniz que o Felipe Melo, de zagueiro, não existe, cara. O Felipe Melo, de zagueiro, não existe aí. Com todo respeito ao Felipe Melo aí, deixa eu ver aqui a TNT que fez... Pô, não vou ficar vendo o Corinthians comemorando, não? Eu quero ver as pessoas xingando o Dinizismo. Ó, ó o que que o Dinizismo conseguiu, chocrise. O Corinthians ganhou o jogo e tá escrito chocrise. Esse é o melhor futebol das Américas? Perder pra esse timeco do Corinthians pode fechar as portas. O Fluminense do Fernando Diniz enganou todo mundo. Todo mundo, não. Eu não fui enganado. Mostrando um futebol vistoso e alegre. Em alguns jogos o time jogou muito mesmo, mas agora virou um time normal. O Diniz ainda precisa comer muita farinha pra ser um grande treinador brasileiro. Sabe qual que é a fita do Diniz? Vou falar um treino pra vocês. A fita do Diniz é que o time dele com a bola... O time dele com a bola é nota 7, 7,5, tá ligado? Agora, sem a bola é nota 5, velho. Tipo, o time muito desorganizado, muito bagunçado. Ó isso aqui. O John Kennedy tá de tiração, mano. O John Kennedy tá de tiração, velho. Meu Deus. Isso aqui era a bola pra empatar. E o empate... O resultado, na real, pro Palmeiras foi ótimo, velho. Pro Palmeiras aí, pensando no campeonato aí, foi ótimo. Vamos ver como que tá a torcida do Fluminense. O resultado pro Palmeiras foi ótimo, mano. Segura aí o Fluminense e tudo mais. O ideal era o empate, né? Ideal mesmo era o empate. Mas, fazer o que aí? Pensando em tabela, pensando em outra disputa de título lá na frente, tá ótimo. Mas, cara, perder pra esse coelho. Essa derrota aí foi vergonhosa. O que aconteceu com esse time? Sempre gosta de ressuscitar defunto. Campeão bicicleta. Alexander volta logo. É, os caras tão saindo lateral esquerdo. O Guga ali improvisado não é uma boa ideia. Caiu demais de produção. Quinta-feira vai ser determinante para a continuidade da temporada. Os caras têm fla-flu no meio da semana aí. Com... Com... Na Copa do Brasil. Agora que eu vi o Trends, tá o gol nosso. Hoje não teve o gol deles, né? O elenco é fraco e não consegue recuperar o time titular. Diniz inventa muito e não está sabendo recuperar o time com os esforços. A diferença entre Alexander e Martinelli é absurda. Não, não tem como, tio. Calma, gente. O time foi campeão carioca. Estamos muito bem porque o importante é que o Diniz está salvando bons atletas. Thiago Santos e Gabriel Pirani. O nosso treinador psicólogo está fazendo um trabalho incrível de salvação. Parabéns, Flusão. Taça não é importante. Então, os caras estavam falando. Acho que o Felipe Melo falou na entrevista aí pro... Pro Flow que o grande troféu do Diniz é recuperar o jogador, né, mano? Aí é difícil, né, defender, né? Esse jogo mostrou claramente que o problema nunca foi cansaço. O problema é esquema e modo de jogo. O Diniz não consegue adaptar o time para os diversos tipos de jogos no campeonato. E continua tocando a bola para o lado e para trás sem intensidade nenhuma e sem agredir o adversário. Esse, pra mim, é o problema do Diniz, já desde a época de São Paulo e tal. Ele não se adapta, ele não muda, tá ligado? O jogo hoje estava um jogo truncado, um jogo difícil. Quando o Corinthians roubava a bola cheia de espaço. Então, ele não está nem aí com o adversário. Ele quer jogar do jeito dele e foda-se o seu adversário. O Corinthians jogou no erro do Fluminense hoje e conseguiu, né? E o Fluminense, apesar de não ter errado tanto lá na parte da frente, quando errava, como é o exemplo do primeiro gol, a defesa estava uma zona, cara. A defesa estava uma zona. Corinthians do Luxemburgo 2x0 no Guardiola Tricolor. Faltou botar a Champions do Marcelo em campo. Derrota o Fluminense. Aí fica difícil, né, cara? Hoje eu vou falar pra vocês, o Dinizismo hoje, só me decepciona. Todas as vezes que eu botei fé no Dinizismo, com exceção da final do Carioca, eu fui triste. Eu fui triste todas as vezes. E é isso, cara. Agora a gente tem que aguentar, provavelmente, uma semana inteira do pessoal falando que o Corinthians está evoluindo. Vamos falar que o Corinthians aí provavelmente vai se classificar na Libertadores e é candidato a título. A gente vai ouvir umas coisinhas dessas, tá? Já vou antecipar pra vocês, graças ao Fernando Diniz, graças ao Flusão, graças ao Fluminense. O Flusão ressuscitou o Corinthians. Cara, é impressionante a capacidade, velho. O coisão envoltou. Não, não dá, não dá. Beleza? Comenta aí, olha isso, cara. Essa aqui parece ser brincadeira, velho. E olha, deixa eu mostrar pra vocês. A escalação aqui, ó. Escalação completa hoje. Aí tem os esfalques, o Marceto, mas escalação completa. Não teve desculpa. Hoje tomou 2x0. O time do Corinthians, você já deve ter passado por isso. Quando você está jogando na Varza e todo mundo começa a jogar junto, nunca joga junto e começa a dar chutão e vendo o que dá. O time do Corinthians é isso, mano. Os caras dando chutão, o Roger Guedes e o Yuri Alberto brigando pela bola lá e vamos vendo o que dá. Tanto que os dois gols foram uns lançamentos totalmente aleatórios pra área. E aí o Flusão conseguiu perder pra esse time. E ó, eu posso falar assim, porque a gente ganhou desse Corinthians aí e mesmo se, eu não sei como vai ser Palmeiras e Corinthians e Itaquera, mesmo assim eu acho que o Corinthians já vai ter mudado. Mas pra esse Corinthians perder atualmente é de tiração. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal. Tamo junto.